Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Essa é a disciplina de Introdução à Química Quântica. Ao longo das semanas anteriores, a gente veio discutindo alguns conceitos muito importantes, mas em uma perspectiva qualitativa, de que vocês possam ter a possibilidade de estudar e aprofundar seus conhecimentos para entender um pouco quais foram as grandes contribuições ao longo da história da ciência para que a gente pudesse chegar no modelo atual, modelo atômico atual que a gente tem vigente hoje. Vocês tiveram lá nas primeiras semanas um panorama de como esses modelos evoluíram até chegar no modelo orbital, que é esse modelo, e é um modelo fundamentado em uma proposição matemática. E a partir da resolução dessas equações, chamadas funções de onda, ou a função de onda ou a função de estado, a gente consegue obter uma série de informações. Vocês viram que isso foi uma grande contribuição do Schrodinger para depois propor um modelo de orbital, mas toda a questão por trás disso para descrever a sua função de estado. Então hoje a gente vai discutir algumas características e algumas implicações quando a gente assume a função de estado. Então a partir da resolução da equação do Schrodinger, quando a gente tinha lá H-psi igual a E-psi, a gente vai conseguir obter algumas propriedades e algumas informações fundamentais, que às vezes quando a gente encontrava lá no livro do Ensino Médio, aparecia quase como um axioma, mas na verdade são resoluções ou soluções da equação. E aí a gente vai usar esse termo aqui, átomos hidrogenoides. Depois a gente vai dizer por que especificamente. Então para resolver a equação do Schrodinger, a gente viu lá, quando ele fazia o H, o Hamiltoniano, aplicado na função de onda, dando um valor de energia mais, vezes, que é o produto da mesma função, uma autofunção. Então eu obtia o valor da energia a partir desse Hamiltoniano. Então eu tinha uma possibilidade de descrever o meu sistema com x, y, z e dependente do tempo. Quando eu estava operando no sistema de coordenadas cartesianas, mas em função da complexidade, quando a gente começa a aumentar o tamanho e a complexidade do meu sistema, a minha função vai ser muito mais complexa. Isso daqui, né gente, é óbvio que é só uma representação. Isso daí quando a gente abre, ela fica uma equação muito grande, por isso que a gente usa cálculo numérico, métodos computacionais, para fazer a resolução desses cálculos em função de sua complexidade. Ninguém vai ficar fazendo isso na mão. A questão é que a resolução da equação de Schrodinger, ela só é exata para o hidrogênio. Então quando a gente faz cálculo para sistemas poli-eletrônicos, ou seja, tem muito mais elétrons que no caso do hidrogênio só vai ter um, o que a gente faz, na verdade, são algumas aproximações e trata esses sistemas como, na verdade, se fossem hidrogênios. Aí a ideia dos hidrogenoides. Então, na verdade, o que a gente faz é a resolução também considerando como se fosse um átomo de hidrogênio e aí faz algumas aproximações, algumas correções e até fatores de correlação e tudo mais para poder se aproximar. O mais surpreendente de tudo é que mesmo com essas aproximações, os valores obtidos a partir dessas resoluções são muito próximos dos valores obtidos através de um experimento. Então, a possibilidade de a gente fazer algumas antecipações a partir de cálculos teóricos tem uma contribuição enorme para a ciência no dia a dia. Então, em função dessa complexidade, para a gente poder fazer essa resolução, a gente vai sair do sistema de coordenadas cartesianas x, y, z e a gente vai mudar para o sistema de coordenadas esféricas r, teta e φ. Então, eu tenho uma partícula, aqui o meu centro, a distância entre a partícula e o núcleo seria o r, o ângulo entre o r e o eixo y aqui, ele vai ser, na verdade, o teta e o ângulo da projeção do r com a outra coordenada aqui, o x, vai ser o φ. Então, o que a gente tem agora, e a gente pode fazer uma relação entre elas, é o x, ele vai ser equivalente ao r, seno de teta, cosseno de φ. O y, ele vai ser r, seno teta e seno de φ. E o z, r, cosseno de φ. Agora, a gente sai, então, daqueles x, y, z e vamos para r, teta e φ, para esse sistema, para poder fazer essa resolução. Então, a gente vai poder agora reescrever aquela equação psi, x, y, z e t por psi, r, teta e φ. r, teta e φ. O r, a gente vai separar, então, uma função, que é a minha função de estado, a minha função de onda, vai ser o produto de outras duas funções. A parte em função do r, que vai ser, vamos ver se a gente pega uma cor diferente aqui. Olha aqui, o r, que vai ser a parte que a gente vai chamar radial, da minha função, e o y, que está em função de teta e φ, que é a parte dos ângulos, que vai ser, então, a função angular. Então, a minha função de onda vai ser o produto de duas funções, uma função radial e uma função angular. Isso vai facilitar com que a gente consiga começar a fazer essa resolução. Então, para um primeiro nível, as funções radiais para o átomo de hidrogênio. Então, só para o átomo de hidrogênio, a gente tem aqui numa tabela, tabela serve para ser consultada, não precisa ser memorizada ou decorada, tá bom? Quando vocês forem fazer os exercícios, vocês vão usar essas tabelas aqui, para depois ficarem se divertindo e fazendo as contas. Então, para o nível de energia 1, o nível número quântico secundário seria 0, para a parte radial, que é daí que vem a informação do nível de energia, qual é a posição que se encontra, lembra do r, a distância, e mais um momento angular desse orbital, eu tenho essa equaçãozinha aqui. Em geral, não sei se como a gente vai conhecer lá como o orbital 1s. Então, essas são resoluções das funções. Para o n, 2, eu tenho algumas possibilidades na resolução, que são respostas da função de onda. Eu posso ter um l, 0 e posso ter um l, 1, mas o n continua com o mesmo valor. Então, aqui, quando o r, o l, que seria o segundo número quântico, o azimutado, ele vale 0, eu tenho o r, 2 e 0, nível 2, o n. Eu vou ter essa resolução, eu obtenho o 2s. Quando ele vale 1, eu tenho r, 2, 1. Então, para essa solução, eu tenho 2p. E assim sucessivamente, eu vou ter aqui, nível 3, 3 possibilidades, que são sempre soluções da equação. Só que essa é a parte radial. Da parte radial, eu consigo a informação de dois números quânticos, o primeiro e o segundo. O primeiro relacionando o nível de energia e o segundo do momento angular. e aí a gente vai ver, então, quais são as implicações. Veja lá, quando eu coloco isso em uma outra perspectiva, que eu tenho aqui no gráfico, tanto para o orbital 1s, depois para o 2s, depois para o 3s, olha o que acontece. Para os níveis menores, o nível 1, nível 2, nível 3, para os níveis de menor energia, a probabilidade dessa partícula ser encontrada está mais próxima do núcleo. Veja o que acontece para o nível 2s. A maior probabilidade, aqui também é provável, mas aqui a maior probabilidade já vai se distanciando. Olha para o nível 3. A maior probabilidade se distancia mais ainda do núcleo. Então, conforme eu vou aumentando para o nível de energia de 1 para 2, para 3, para 4, para 5, sucessivamente, a probabilidade de encontrar esse elétron vai sendo maior quanto mais distante ela estiver em relação ao núcleo. Então, essa é uma implicação para a gente poder entender. Ou seja, você tem lá, no caso, a gente está levando em consideração só o orbital S, que seria aquele orbital esférico. Agora, a gente pode pensar também, então, conforme o nível de energia mantém, olha, 3s, 3p, 3d. Ou seja, estou aumentando também, né? Então, a probabilidade mais próxima aqui, por exemplo, se eu pegar mais ou menos 2 angstroms, no intervalo de 0 a 2 angstroms, eu tenho uma probabilidade tal de encontrar esse elétron próximo do núcleo. Se eu mantenho essa mesma distância de 0 a 2, veja que agora a probabilidade já diminuiu quando estou bem próximo ao núcleo. E para o 3d, de 0 a 2, olha aqui, não tem nada. Então, é muito mais difícil encontrar esse elétron próximo dessa região. Então, conforme também vai aumentando o nível de energia e dentro das subcamadas, o meu elétron é mais provável de encontrar esse elétron mais afastado, então, do núcleo. E a gente consegue até chegar ao ponto de propor uma ordem crescente aqui de energia com essa questão. Vamos dar uma olhadinha, então, aqui, quase que um resuminho que a gente estava vendo em relação à distância deste elétron, principalmente lá, quando a gente estava pensando nos orbitais S, que era esferossimétrico, que a gente estava muito em função da parte radial da minha função de onda. Agora, eu tenho que levar em consideração também a parte da angular, ou seja, das funções angulares que vão dar outros números quânticos. Então, relacionando o número quântico secundário com o número quântico terciário, que seria o magnético, que está em relação à orientação no espaço. Olha lá, para o orbital S, quando o L é zero, o um magnético só pode ser zero. Então, eu tenho essa formulação. Quando eu tenho para um outro orbital, o L é um, o M é zero, eu já tenho nessa parte da função, veja que agora ela depende do ângulo θ. θ. E, no terceiro caso, eu vou ter também, então, nessa outra parte, já dependendo da questão do ângulo. Então, quando eu começo a aumentar, né, nessa ordem aí dos orbitais, a influência da parte angular vai dar orientação desses orbitais no espaço. Então, tem uma parte radial que ela independe do ângulo θ e φ, e a parte angular, ela é dependente do ângulo θ e φ, que ela vai dar orientações dessas representações no espaço. Então, aqui a gente tem uma função um, zero, zero, que aqui seria mais ou menos o um, s, um, né, que tem um ali. Aqui a parte dele. Note que para o orbital s, a gente não tem na função a dependência do θ e do φ. E aí eu tenho uma possível representação aqui, como se fosse uma nuvem, né, eletrônica, uma possibilidade. Aqui já mais opaca. E aqui, pode notar que é mais provável a gente encontrar nessa região do que bem próximo do núcleo ou muito afastado do núcleo. Então, com a resolução da função de onda, eu consigo delimitar o espaço, né, eu estou projetando esse volume no espaço e é dentro desse volume que é, eu encontro a maior probabilidade de encontrar, então, um elétron. no caso dessa função para o orbital 1s, eu tenho essa geometria, essa conformação espacial. No caso aqui do orbital p, note que agora a gente já vai começar a ter uma outra informação. Mesmo tendo o mesmo valor de energia, eu tenho algumas possibilidades. Ele pode ter uma orientação no eixo x, ele pode ter uma orientação no eixo y e uma terceira orientação no eixo z. Por isso, eu vou ter o s sempre 1, o p, eu vou ter três possibilidades, px, py e pz. E isso vai ser obtido em função dessa orientação da parte angular da resolução da minha função. Vamos dar uma olhadinha, então, para o caso dos orbitais d, que é esse conjunto aqui, onde eu tenho cinco possibilidades de orientações espaciais e aqui, para os orbitais f, onde eu vou ter, então, sete possibilidades de orientações espaciais. Então, aqui eu vou ter dxy, dyz, dxz, entre, né, os planos aqui cartesianos agora, aonde eles se ocupam. dx² menos y² e dz². E para os fs, as sete possibilidades dele. Então, o que você via? Então, o que você via muitas vezes no livro de ensino médio, onde aparecia um conjunto de quadradinhos, né, o s, um quadradinho, p, três quadradinhos para distribuir elétron, o d, cinco quadradinhos para você distribuir elétrons e o sete, sete quadradinhos, na verdade, esses orbitais, eles são resoluções da equação de Schroeder. E se a gente tivesse mais elétrons disponível, a gente poderia ter os orbitais g, h e i e assim sucessivamente. Em função do que a gente tem disponível, a gente consegue chegar nestas proposições de orbitais. Então, a ideia aqui é mostrar para vocês como surgem essas figuras, essas ilustrações. Hoje é mais comum você ter d e f também, né, como representações nos livros. nos livros mais antigos você tinha, era muito mais comum ter o S e o P, parava ali, hoje a gente já tem. Mas isso é, são representações de volume no espaço da densidade de probabilidade, ou seja, a região de encontrar o elétron quando eu tenho graficamente a representação daquelas funções de estado. Os números quânticos, então, eles vão surgir como resoluções da equação da função de estado. baseados diferentemente do modelo que a gente tinha para o Bohr, porque no modelo de Bohr isso era imposto, no modelo de orbital isso é uma solução da equação, então, não é uma imposição. E as letras S, P, D e F, de onde surge esse S, P, D e F? Isso surge em função das linhas do espectro de hidrogênio, o formato das linhas do espectro de hidrogênio. então, se você pegar o hidrogênio e fazer o espectro dele, depois vocês vão ver em uma próxima aula sobre espectroscopia, tem uma característica que é quase como a identidade do hidrogênio. A gente vai ter em função do perfil dessas linhas, o perfil mais sharp, que vem do inglês, por isso o S, o principal, por isso o P, diffuse, por isso o D, e o fundamental, por isso o F. Então, a gente vai ter essa relação que está colocando da solução matemática, fazendo uma relação com o espectro experimental que é obtido, então, para o átomo de hidrogênio. E o quarto número, né, a gente tem o N, L, M, L e o S, que seria o número spin, ele não vai ser resolução dessa equação, mas ele vai ser considerado como um fenômeno puramente quântico, ou seja, sem nenhuma analogia com a questão clássica, por isso que ele não era imposto em outros modelos. E vai ser possível você determinar qual é, de fato, a posição ou a orientação dele. Ele pode assumir dois valores, quando o spin faz um movimento anti-horário e quando ele faz um movimento horário. Então, o quarto número, que é chamado número quântico-magnetico, de spin do elétron, ele pode possuir duas orientações, ou mais meio ou menos meio. Não dá para dizer se mais meio é horário ou se o menos meio é o anti-horário, ou se o mais meio é o anti-horário e o menos meio é o horário. A questão é que um gira para uma direção e o outro gira para outra direção. E aí, em geral, as pessoas começam a atribuir menos meio e mais meio mais ou menos na ordem, né, de vir primeiro os números negativos passando pelo zero e depois os números positivos. Então, alguns possíveis valores que os números podem assumir em função das resoluções. Para o valor de n de um sucessivamente até infinito, sempre números inteiros, os valores de l, se o n é 1, o l é 0, se o n é 2, o l pode ser 0 e 1. Isso não é por causa de uma regrinha que o l é n menos 1, mas é por causa da resolução dos polinômios que fazem parte então dessa função de onda e alguns valores do ML com possíveis soluções. Por isso, a gente vai ter então em relação às orientações orbitais S, orbitais P, orbitais D, orbitais F, S, P, D e o F lá. E quais são os subníveis, né, como em geral aparece aí representado nos livros e nos materiais. Sugestão, dê uma olhadinha então no material complementar e no material sugerido para vocês estudarem e para vocês aperfeiçoarem e aprofundarem seus conhecimentos e para que vocês consigam então ter uma clareza de como esses números, eles não são só aqueles sistemas de caixinhas para ficar botando flechinha para cima e flechinha para baixo diante de algumas regras, mas eles são provenientes oriundos da resolução de uma função de estado, uma função de onda, que é uma função que consegue descrever todo o seu sistema. Então a solução exata dela te dá esses valores que são extraídos dessa resolução da função e a gente vai buscando sempre as relações com as questões materiais que existem. Então dá uma olhadinha no material e a gente discute um pouquinho mais no fórum de dúvidas dessa semana. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.